É o bicho da onda, véi, não confundam, é o Kevin na voz Sente a pressão dos marginal que te pega e taca o pau Dentro do carro clonado eu te culmi na principal Sente a pressão dos marginal que te pega e taca o pau Dentro do carro clonado eu te culmi na principal Vai, vai, joga a xereca no meu pau Luiz Pagodeão.net Joga a xereca no meu pau Vai, vai, 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 swing, ó Sente a pressão dos marginal, que te pega e tá com pau Dentro do carro cronado, eu te culmi na principal Vai, vai, joga xereca no meu pau 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 Vai, vai, choco, táxi Vai, vai, joga xereca no meu pau Vai, vai, joga xereca no meu pau Deixa da viola É o bicho da onda, porra Não confunda Fala pra mim Paulo, lá vai Eu sou viciada em sexo, então vem fazer assim Não é de sol, cafode forte, bota essa piroque em mim Bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim Bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim Bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim Em mim, em mim Bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim Deixa na viola É o bicho da onda, véi Não confunda, ó É o Kevin na voz Vem de novo, Paola, só pra entender Eu sou viciado em sexo, então vem fazer assim Mete, soca, fode forte, bota essa piroque em mim Bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim Bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim Bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim É o bicho da onda Empurra o solo, freia Bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim, bota essa piroque em mim De 4 fazendo sexo, de 4 fazendo sexo É o bicho da onda porra, não confunda De 4 fazendo sexo, de 4 fazendo sexo De 4, de 4, de 4 É o bicho da onda, porra É o que, vi? Orv Belarus Trocotex